Gostando do filme? É, desculpe, mas eu lhe conheço? Não, mas eu me apresento. Meu nome é Hélio Taborda, então, tá gostando do filme? Mais ou menos, né? O filme dá cheio de cortes. Quase não dá pra gente entender a história. Olha, que tal a gente assistir esse mesmo filme lá em casa, hein? No meu vídeo cassete. Na sua casa? Mas eu não tô entendendo. O senhor nem me conhece, tá me chamando pra assistir um filme na sua casa? Eu posso saber por quê? Que que eu diga?